Direito Eleitoral Brasileiro é o tema do livro do juiz Marlon Reis. A participação popular nas mudanças que aconteceram no processo eleitoral estão em destaque no livro. O juiz Marlon Reis é o nosso convidado no portal desta segunda-feira. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao portal da Assembleia. Muito obrigado. Bom, falar de Direito Eleitoral Brasileiro é falar dessas profundas transformações que aconteceram a partir da Lei 9.840 e também da Lei Complementar 135-90, que é a lei conhecida como Lei da Ficha Limpa, né? Quer dizer, todo esse processo, um processo amplo de discussão com a sociedade que acabou pautando aí essas leis. Exatamente. Nós temos hoje um novo Direito Eleitoral. Um Direito Eleitoral cujas bases foram profundamente alteradas por iniciativa da própria sociedade. Ao longo de toda a história brasileira, as regras das eleições sempre foram definidas por um pequeno número de membros da elite. E as coisas mudaram do final da década de 90 para cá, muito. E por iniciativa popular, de baixo para cima. Esse livro é uma retratação disso. Ele conta essa história e orienta como interpretar esse novo Direito instituído. Bom, a Constituição de 1988, que garante aí instrumentos de maior participação popular, de efetiva participação popular, você acredita que na prática isso tem, a gente tem na página da história brasileira aí dois momentos, antes e depois aí da Constituição de 88? Com certeza. A Constituição de 88 não é sem razão que ela é chamada de Constituição Democrática. E talvez nós ainda precisemos de mais algum tempo para perceber quão importantes são os instrumentos que ela disponibiliza. Essas próprias leis a que nós nos referimos, que transformam o direito eleitoral, elas são fruto desse novo momento. Tanto que é a Constituição de 88 que introduz o mecanismo da iniciativa popular de projetos de lei e que torna possível essa manifestação. Então, eu não tenho dúvida de que essas leis eleitorais que vieram, elas são a vivificação dessa Constituição. Elas transformam a Constituição em uma palavra viva. Uma palavra não só viva, como presente no cotidiano das pessoas, já que interfere, como é o caso da lei da ficha limpa, diretamente até mesmo na qualidade das nossas eleições. Agora, você fala que é, no caso da lei da ficha limpa, que se fala tanto em negligibilidade de candidatos, só não possível eleição de candidatos envolvidos em crimes, na verdade, a lei é muito mais do que isso, ela muda muito mais profundamente esse direito eleitoral. Com certeza. A lei da ficha limpa, ela altera paradigmas, ela muda o modo de ver o direito eleitoral. Basta ver, por exemplo, que ela impede a justiça eleitoral de levar em conta a potencialidade de impacto no resultado de um pleito de um determinado ato abusivo. Então, a justiça eleitoral não deve mais prestar atenção no resultado das eleições. Incrivelmente, até bem recentemente, ela fazia isso. Verificava se aquele abuso influiu ou não no resultado. Então, são muitas e muitas mudanças que são retratadas no livro e que mostram como a lei da ficha limpa é realmente um divisor de águas em matéria eleitoral, já que ela transforma a justiça eleitoral numa garantidora da qualidade das eleições, coloca a justiça eleitoral realmente como fiscal do processo, não para suprimir a vontade do eleitor, mas, pelo contrário, para deixá-lo mais livre para votar exatamente em quem deseja. Agora, essa quebra de paradigma é todo um processo, a gente vai caminhando devagarzinho, né? Ou seja, até o cidadão comum, ele tomar consciência de que o processo eleitoral, ele é antes, durante e depois das eleições. Ele também é um agente fiscalizador depois da eleição. Infelizmente, grande parte do nosso eleitorado acredita que se vê pequeno no processo, falta um pouco de autoestima, não percebe que, na verdade, quem manda no processo é o eleitor e não é da boca para fora, não é algo que está só escrito na Constituição da soberania popular. De fato, o eleitor tem o poder e é ele que define quem vai eleito ou não. Essa liberdade de opção, essa liberdade eleitoral, é o novo momento que nós começamos a viver. É para aí que nós vamos. Como fazer com que as instituições estejam a serviço dos eleitores? E não o contrário, como se fosse uma relação de apadrinhamento. Esse momento que nós estamos começando a viver, essa é a grande guinada que nós experimentamos. A gente vive aqui um ano de eleições municipais no Brasil, uma eleição muito mais difusa, portanto, muito mais complicada de se administrar, inclusive, esses processos de corrupção, de se verificar, de se fiscalizar esses processos de corrupção. É importante que esteja ativo o movimento de combate à corrupção eleitoral e administrativa? Com certeza. Em todo o país nós temos uma estratégia agora, esse ano, no movimento de combate à corrupção eleitoral, de reativar, reacender a chama em todos os comitês estaduais e municipais. Estamos conclamando toda a sociedade civil a se mobilizar e permanecer mobilizada. A lei da ficha limpa é uma prova de como a mobilização é capaz de transformar todas as realidades. É possível atingir até o impossível quando as pessoas, de fato, querem. Eu tenho esperança e expectativa de que o movimento se reacenda também aqui no Maranhão. Marlon, só para o nosso telespectador compreender como é que nasceu todo esse processo, quem é que faz parte, quem é que integra, quem começou a integrar o movimento de combate à corrupção eleitoral e administrativa? São todas as organizações da sociedade civil, a Igreja Católica, a participação de igrejas evangélicas, a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Maranhão, no nosso caso, e muitas outras organizações sociais. Associação dos Magistrados, Associação do Ministério Público, sempre teve um papel bastante destacado, e também muitas organizações populares de comunidades. Então, realmente, se trata de uma mobilização social. Quer dizer, é um trabalho de formiguinha, de muito diálogo com a comunidade, com estudantes, com lideranças de diversas entidades, lideranças do campo e da cidade também. É um trabalho difícil, lento, mas é o único eficiente nessa matéria. Nós não temos a pretensão de alterar o Brasil por decreto nem por lei. Nós temos que alterar o Brasil de baixo para cima. Por isso que a via da lei da ficha limpa foi uma via de iniciativa popular. Porque não se trata só de fazer uma lei, se trata de um processo de educação social. E é esse o caminho do movimento de combate à corrupção eleitoral, esse é o caminho que a sociedade brasileira tem que seguir, tem que trilhar para alcançarmos esses objetivos. Agora, é importante que todo esse processo de reforma política que tanto se discute aqui no Brasil, que muitas vezes passa bem distante da população, da participação popular, ele também seja contaminado por esse movimento de iniciativa popular, que deu origem a todas essas leis? Com certeza. A reforma política só será feita em um patamar adequado quando a sociedade a quiser, a fizer. Assim como se dizia que era impossível conquistar a lei da ficha limpa, também se diz que é impossível fazer a reforma política, porque as pessoas que estão nos mandatos, que poderiam fazê-lo, venceram de acordo com as regras que estão em vigor. Nós precisamos, de fato, fazer outro movimento de baixo para cima, ainda maior do que o movimento da ficha limpa. Muitos movimentos estão atentos a isso e eu tenho esperança de que em breve vai se acender essa chama da reforma política por iniciativa popular. Inclusive, já é uma decisão do movimento de combate à corrupção eleitoral partir para esse novo projeto. Bom, existe aí toda uma discussão de que a lei da ficha limpa alcance também cargos da administração direta e indireta. Você é favorável a isso também, Marlon? Com certeza. Não é possível, por exemplo, que pessoas consideradas inelegíveis, porque tiveram contas rejeitadas ou porque praticaram atos de corrupção, possam ser nomeadas para cargos de confiança. Nós já temos centenas de municípios brasileiros que já adotaram essa regra, muitos estados da federação e estamos na esperança de que o nosso seja o próximo, já que eu parabenizo, inclusive, a Assembleia por já haver aprovado a matéria na Comissão de Constituição e Justiça, a Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu torço para que a matéria seja pautada em plenário e nós possamos fazer uma grande festa e comemorar a adesão do Maranhão a esse movimento que é irreversível. O Brasil chegou definitivamente em uma nova fase e não há como não participar desse processo. Bom, Marlon, o livro será lançado hoje na sede da UAB, mas antes tem um debate no qual você vai estar participando desse debate de 16 horas e 30, né? É, 16h30 haverá um debate na UAB com o Rodrigo Lago, que é um excelente advogado e é conhecido por ter teses opostas a essas teses do movimento. Então, mas é uma pessoa super culta, esclarecida e vai ser um excelente debate, espero, porque vai permitir a confrontação das teses que estão em discussão nesse momento no Brasil. Seria bom que ele saísse de lá, né, convencido do contrário, né? Quem sabe? Uma coisa eu garanto, ele não vai nos convencer. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no portal da Assembleia. Muito obrigado.